Olá, tudo bem? Como tem passado? Espero que bem. Você sente que o seu relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, ele pode ser melhor? Você tem essa sensação? Ou às vezes você sente que o Espírito Santo talvez está tão distante? Você vê pessoas dizendo que ouviram coisas de Deus, você olha, você pensa, mas aquilo parece tão distante de você, apesar de que no seu coração você deseja viver isso. Você admira as experiências que você ouve, mas você assiste de camarote, tudo acontecendo à sua volta, e não vê as coisas acontecendo com você. Aí você se entristece. Já passou por isso? Pois hoje eu tenho uma palavra para você. Antes de ler o texto, quero te pedir para você curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal, se caso você não for inscrito. Amém? O texto base vai ser segundo a Coríntios 13, 14, que diz assim A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Antes de morrer na cruz, Jesus falou aos seus discípulos e tentou prepará-los para a vida sem ele. Ele lhes disse que, quando fossem embora, o Pai enviaria outro Consolador, o Espírito Santo, que viveria neles. Aconselhando, ajudando, fortalecendo, intercedendo, sendo um advogado, convencendo do pecado, convencendo da justiça. O Espírito Santo entraria em comunhão íntima com eles, guiando-os a toda verdade e lhes transmitindo tudo o que era deles como co-herdeiros com Jesus Cristo. Como você pode ver, a intenção de Deus ao nos enviar o Espírito Santo era para que desenvolvêssemos um relacionamento íntimo com ele e pudéssemos receber tudo o que ele nos oferece. Se quisermos permitir que ele nos console, aconselhe, ensine e faça todas as outras coisas que Deus prometeu que ele fará, temos de ouvir a sua voz, porque parte da forma que ele nos ministra, nos orienta e nos ajuda é falando conosco. Precisamos do Espírito Santo em nossas vidas e Deus o deu a nós. A nossa comunhão com ele pode ser tão íntima e profunda quanto desejamos que seja. Tudo que temos a fazer é separar tempo para estar com ele, pedir-lhe que fale conosco e abrir o nosso coração às suas palavras. A palavra de Deus para você hoje, o seu relacionamento com Deus pode ser tão profundo e íntimo quanto você deseja que seja. Eu me lembrei de quando eu fiz vestibular para a faculdade. Na época, eu não tinha dinheiro para pagar a mensalidade e nem a inscrição, a matrícula, né? Mas eu queria muito fazer uma faculdade. Eu queria muito. E então, na época, eu vendi um teclado que eu tinha. E com o dinheiro do teclado, eu paguei a matrícula. O que sobrou, eu guardei para pagar uma parte da primeira mensalidade. Então, não era muita coisa, a matrícula não era muito cara. Mas o teclado também não era, então tá tudo bem. O que eu lembrei, pensando nessa história, sabe aquele ditado, quem quer faz, quem não quer arruma uma desculpa. Eu não estou te julgando e nem dizendo que você está arrumando desculpas para não estar vivendo uma vida íntima com o Espírito Santo. Mas eu quero dizer que quando alguém quer algo, faz de tudo para ter ou para conseguir. Eu queria muito aquela faculdade e eu consegui. Eu arrumei outro emprego, eu trabalhava extra, mas eu consegui. Eu fiz aquela faculdade, eu concluí. Porque eu queria muito. E na nossa vida com Deus não é diferente. Na nossa vida com Deus, quando nós queremos viver algo novo, algo em outro nível, nós fazemos algo diferente. Se você quer continuar vivendo a tua vida com Deus, de uma maneira que você ouve a voz de Deus aos domingos, quando você vai à igreja, uma vez no mês, poucas vezes, se isso para você é o suficiente, amém. Mas eu te digo uma verdade. Esse nível de relacionamento, ele não é o nível profundo que o Senhor deseja que nós vivamos. Eu não estou aqui falando de salvação, eu estou falando de relacionamento. E eu quero te dizer que a profundidade que Deus deseja, que nós vivamos com Ele, é muito maior. É muito maior. Mas para isso nós precisamos querer. Quem quer, faz. Quando eu quero, quero muito ouvir a voz de Deus. Eu me dedico. Ah, mas eu não tenho tempo. A gente arruma. Ou eu levanto mais cedo. Ou enquanto eu estou fazendo as minhas tarefas do dia. Eu estou ouvindo ali uma pregação. Eu estou orando em pensamento. Eu estou louvando. Eu estou buscando meios de me encher de Deus, da palavra. Para que quando eu consigo parar tudo e ter o meu momento de oração com Deus, eu já estou abastecida. Eu já tenho algo ali para oferecer para Ele. E aí os momentos de busca, eles não são momentos para simplesmente derramar ali pedidos apenas. Não é isso. Relacionamento é você falar, é você adorar, mas é você também ouvir. E nós temos falado sobre isso já há um tempo aqui, nessas reflexões. E eu tenho certeza que Deus já tem ministrado ao nosso coração esse desejo. E essa semana a gente ouviu na nossa célula aqui na cidade, na minha igreja. E uma irmãzinha compartilhou que às vezes, os dias que ela não sente muito, aquela vontade, aquele desejo de buscar a Deus. Ela ora, baseada naquele versículo, que diz que é Deus quem opera tanto o querer quanto o realizar. Então ela disse, Deus, coloca em mim o desejo. Coloca em mim essa vontade de querer te buscar. E eu creio que ela foi muito sábia nessa oração dela. Porque Deus sim, é Ele quem põe a vontade em nós. Mas Ele só faz isso quando nós mostramos interesse. É como aquele versículo, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com Ele. Então o Senhor, Ele está à porta, mas nós precisamos abrir. Deve haver uma atitude da nossa parte. E o Senhor vai entrar e se relacionar conosco. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, obrigada, Pai, por mais uma palavra. Que venha, Deus, para nos mostrar o quanto o Senhor deseja ter um relacionamento conosco. Senhor, nós te louvamos, Pai. Porque é muito privilégio, Senhor, sabermos que o Senhor deseja isso de nós. Coloca em nós, ó Deus, esse desejo. Coloca um desejo ardente, uma sede, Senhor, por estar na Tua presença. Por ler a Tua palavra. Por nos alimentarmos, ó Deus, da Tua vontade. E o desejo de Te obedecer. O desejo de Te adorar. Todos os dias. Enquanto caminhamos, enquanto trabalhamos. Enquanto fazemos as nossas tarefas. Que possamos ter nos nossos lábios uma palavra de adoração. Uma palavra de gratidão. Sempre Deus algo. Falando contigo e ouvindo o Senhor. Essa é a nossa oração hoje, Pai. Fortalece as nossas vidas e nos atrai para a Tua presença. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Deus te abençoe. E que você sinta, de fato, a sede de buscar o Senhor. Em nome de Jesus. Fica com Deus. Um abraço. Tchau. Tchau.